Esse sonho de ter uma escola técnica, uma faculdade, eu vinha incrementando há muitos anos, quer dizer, não só pessoalmente, como para a realidade que eu vivi nas minhas empresas. Portanto, é um sonho, e sonho sem você buscar a realidade é uma coisa impossível. E realidade sem equipe não existe. Portanto, eu preciso de vocês, que vocês sonhem comigo e realizem comigo. Esse legado é um patrimônio que se transfere e se responsabiliza aqueles que virão para concretizar ainda mais, consolidar esse sonho. Mas é um processo que tem que vir de dentro de vocês para fora, com convicção, com disposição, com determinação. E essa equipe nossa, eu aprendi, nesses três anos que estou com vocês, a confiar em vocês. Tenho certeza que nós, juntos, realizaremos os nossos sonhos para o SEBRAE e para todos aqueles que querem empreender. Eu acho que nós temos a sorte de concretizarmos aquilo que o Brasil precisa. E, como eu disse anteriormente, eu preciso de vocês para que esse sonho se torne realidade. Tenho certeza que essa escola vai ser um sucesso, tanto do ponto de vista do governo quanto do SEBRAE, mas, principalmente, de você que tem esse sonho de virar um empreendedor e vai contar com todo o apoio, com todo o suporte dessa escola de negócios SEBRAE e governo do Estado.